a nossa mapa tem vida ae 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 e chute que esse cara tem Acordo ele tá no camera máximo Não consigo fazer nada Ok Ok Ah, respeita a porra Caralho, só que eu tô bem Só que eu tô jogando bem Bora, bardão Espera aqui Segura Segura Não, 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 não Me queima não, vagabundo Ah, eu tava longe Eu tava longe, cara Isso pegou, cara Como o bichar tomou rollback, né Vou te buscar, paladino Vai, guardão Vai, guardão Não, 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 não É só Viraram Os cara viraram do nada, né Não, 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 não Não, não, não Eu tô com o S já aqui Vou dar pra galera Não, tem dois caras morrendo lá atrás, véi Morri Morri Matei Não, 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 não Não, não Não, não Acabar, acabar Tá lá Essa aqui foi boa Nice, porra